Fala galera, Arati28 aqui, beleza? Eu não ia concluir o capítulo 2 do ato 5, mas eu fiz aqui, eu até tenho vídeo aqui, eu gravei o vídeo só da luta contra o colecionador E tenho que dizer que o troço não é brincadeira não, é muita apelação No segmento que está indo aqui esse ato 5, se continuar desse jeito aí no capítulo 4 A dificuldade lá vai fazer o LOL se tornar brincadeira para a criança Bom, mas enfim Conclui agora há pouco, eu tenho vídeo, eu gravei o vídeo aqui E se vocês quiserem eu posto o vídeo para vocês verem aí, mas não tem nada Só se vocês quiserem ver sofrimento mesmo, porque não tem nada de especial E não consegui dar, acho que nem, se eu dei 20 hits nele por campeão, por luta, foi muito Muito sofrimento mesmo Mas enfim Após ter derrubado ele, veio aqui a mensagem do grão mestre Torne-se um colecionador, mensagem do grão mestre Aí está você recrutador Acho que você merece meus parabéns por vencer meu irmão patético Apesar de duvidar de você Desculpa, apesar de duvidar se você conseguiria Sem a minha influência Seu triunfo foi impressionante Do mesmo jeito, uma proeza assim deve ser ostentada Portanto, eu decidi agradecer Agraciar você com o título de O não colecionado Desculpa, o não colecionado Para comemorar Sua conquista Use com orgulho, blá 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 Então, enfim É o seguinte Vou colocar isso aqui mesmo Só para ostentar Para dizer que derrubbei Aquele Fala do Anronk Fuss Porque realmente o troço foi chato Deu Deu trabalho Eu perdi tempo Quer dizer Eu gastei meus Meus refil Que era para me tentar Minha tag de lenda Nem sei se eu vou tentar Para ser sincero Mas enfim Vamos a um vídeo De hoje Lembrando que esse vídeo aqui É meio que Tem umas informações adicionais Eu sei que tem muitos players Que fica Enchendo Ah, te faz o vídeo direto E blá 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 Mas enfim O meio que eu tenho aqui De comunicação com vocês É o meu canal E pretendo Utilizá-lo de forma necessária Mas está aqui Só para trazer uma informação Para vocês Eu peguei também O Canificina Beleza Eu vou estar trazendo O review para vocês Em breve A pontuação que fiz Não Aqui A minha colocação Foi 375 A minha posição E eu fiz 17.2kk Beleza Mas vamos ao Doutor Vudu Esse campeão A galera está me pedindo demais O vídeo dele A área de trás Mais informação Sobre o Doutor Vudu Queremos ver Como que você usa ele No No campo de batalha Então tá Eu vou trazer para vocês Aqui Doutor Vudu Tá É um campeão top Como todos já sabem Quando você fecha Combos Vamos lá Vamos lá Com combos 1, 2, 3, 4 Eu vou finalizar Os combos aqui Com ataque médio Desculpa Com ataque leve Agora eu vou finalizar Com ataque O próximo Vou finalizar O combo Com ataque Médio Tá Então Eu já Adicionei Ali Quer dizer Eu não O Doutor Vudu Já adicionou Ali Dois loas Tá Agora Seguinte Se eu der Esse especial Nesse exato momento Aqui Se eu soltar Esse especial Mais uma informação Interessante Sobre O Doutor Vudu Tá Quando aquele Símbolo verde Ali Aquele V Está Ativo No Doutor Vudu Isso quer dizer Que o irmão dele Está com ele Tá Ou seja Está incorporado Nele Vamos usar O E3 Desse louco Aí Aí a parceria Está fluindo Ou seja O irmão Do Vudu Daniel Está Com ele Ok E agora Se eu começar A irritar O oponente É Ele ia morrer Mas não era Isso que eu queria Mostrar pra vocês O E3 Vocês já viram Vamos lá Ao E1 E vocês verão Como que funciona O O E1 O E1 dele O Raoni Vai ficar A P da vida Que eu estou Espancando Legal Já fiz Acho que uns Três vídeos Aqui Só espancando Esse patriota Dele Tem um Tem um outro Vídeo Legal Feito Aqui Opa A patriota Já veio Se vingando Aqui Vamos lá Fechou Papai Fechei Finalizei Com combo Com ataque Leve Agora Vamos fechar Aqui Com ataque Médio E adicionar Mais um Loa Não foi Opa Só pra vocês Entender Como que funciona O voodoo Ele tem 1950 De resistência De energia Então Por exemplo Um ataque Igual do patriota Que é de energia Se eu estiver Segurando a defesa Antes do ataque Não vai me Ocorrer muito dano Mas conversa Vai e vem Eu acabei Deixando Passar O tempo Ali do Do E1 Mas o E2 É show Também De explicar Que agora Eu começo A irritar ele Eu vou queimando O poder Do oponente E o oponente Não ganha poder Enquanto é isso O doutor voodoo Vai ficando Fodão E vai ganhando poder E eu vou Esbagaçando geral Com uma combina Dele aqui Enfim Olha o cara Muito top Esse será Em breve O próximo R5 Da classe Mística Eu estou Já estou Farmando O último Catalizador De classe Para colocar Ele Nessa posição E vocês Verão Uma demonstração Dele Nesse nível Ou seja R5 Se ele já está Monstro Aqui R4 Imagina Isso R5 Agora aqui Quando O doutor voodoo Aplica O loa Que é Aquela caveirinha Bem feinha Ali No oponente Amarelo É o seguinte Se eu Dar o especial E1 Dele Aqui Agora Eu vou A chance Do doutor voodoo Converter Aqueles Efeitos Ali Envenenamento É bem alta Como vocês viram Ali Que Foi Convertido E ali O doido Vai ficar Envenenando Por 20 segundos E tal E vamos pegar Opa Errei o tempo Fecha A defesa Bom Morreu Olha Que bacana Cara Eu não tenho Nem o que dizer Sobre a questão Se o doutor Se eu Quando alguém Me pergunta Assim O doutor voodoo É assim É forte É bom Cara Ele É top 10 Ou seja É nota 10 Melhor Não vou Colocar top 10 Não Vou dar uma nota Para ele A nota Para ele É 10 Beleza Então Só Mais uma dica Aqui Começou a luta Simbolozinho verde O irmão Daniel Do voodoo Está com ele Ali Está na parceria Ali Incorporado Com voodoo Voodoo Está Maior top Forte Nesse momento Agora Eu vou mostrar Para vocês Aqui Ataque O E2 Dele Eu vou Colocar mais Um Vou ver Se ele consegue Adicionar mais Um gol Ali Agora sim Agora O Daniel Foi incorporou Lá O O oponente Está incorporado No oponente O oponente Está sofrendo Bloqueio De poder Tá E ó Ele não vai ganhar Poder Enquanto o Daniel Estiver ali Incorporado Capirotado E um E2 Do voodoo Finaliza Com muita facilidade O oponente Então Está aí Para quem Queria saber Como que Luta E como Usufruir Da habilidade Do doutor voodoo De uma forma Bacana É essa Você irrita O oponente Com combo Impares e pares E vai ganhando Os loas Que é aquele Que é aquele Simbolo Que vocês viram Amarelo Beleza E Eu vou fazer Esse último duelo Aqui com a tempestade Vou tentar encher Fazer com que ela Encha o E2 E vou segurar Na defesa Vou forçar o E2 Para vocês verem Que o doutor voodoo Defendendo O E2 Da tempestade Não vai rolar Um dano Tão monstro Como acontece Com alguns campeões Ok Mas Vai ser complicado A tempestade Segurar o especial Então eu vou Ela não vai segurar Ela vai ficar soltando Infelizmente Ela vai morrer Antes de É Só lembrando Que esse loo Aqui Esse ataque É melhor Esses loas Ali Ele vai aumentando Ali Ou seja O doutor voodoo Vai colocando Isso aí Em quantidades Exorbitantes Chega a ser 50 Ou mais Não sei Mas enfim Não vai dar Para mostrar A tempestade Com medo Ficou soltando Muito especial E ela Não vai encher A barra De especial Nem se eu Deixar ela Bater no voodoo Então Bom Acabou a graça Não tem graça Bater em campeão Tão fraco Tá aí Macombia 3.0 Tchau Tempestade E a única coisa Que o voodoo Que posso dizer Que ele Que ele não consegue fazer Melhor derrubar um campeão Com tanta facilidade Seria o patriota Lá do Da estrada Para o labirinto Do capítulo 3 Porque ele tem surto De poder E não dá tempo O doutor voodoo Ganhar Poder A ponto De você Lá conseguir Queimar o poder Do patriota Se desce Tempo E acabou Não tinha nem Chance Que ele é patriota Contra o doutor voodoo Beleza Espero que você gostou Desse vídeo Se você gostou Dá aquele like Para ajudar o canal E até o próximo vídeo Arac28 Ficando por aqui Tchau Tchau